em entrevista. Ano passado eles fazem um improviso em 24 horas. Mas vocês treinam muito? Como é que é esse treinamento? Conta pros ouvintes. Nós treinamos, a gente treina com a técnica do Keith Johnson, que é um britânico que é erradicado no Canadá. É uma técnica do teatro esporte. Nós basicamente construímos uma história. Então nós treinamos pra que a gente possa construir uma história com início e meio e fim com as ideias da plateia. Perfeitamente. E quem convidou vocês foi a Amy Rolder, que é treinadora do Second City. Second City é uma das maiores escolas de improvisos do mundo. Entre seus alunos estão o Dan Aykroyd, John Belushi, John Candy. Como é que é pisar no palco que esse pessoal pisou, Vitor? Pô, é uma experiência incrível. Com certeza vai ser uma experiência incrível. Tá todo mundo muito animado. Vai ser uma honra poder pisar no mesmo palco que essas estrelas americanas pisaram. Certamente. E o Impro Brasil, o que vocês vão falar de Brasil? O que vai ter de Brasil nos palcos lá de Chicago? Basicamente a gente vai pegar o que eles conhecem no Brasil mesmo, explorar exatamente o que eles conhecem. Se eles acham que o Brasil é carnaval, a gente vai trazer carnaval. Se eles acham que o Brasil é futebol, a gente vai trazer futebol. Vai ser exatamente o que eles pensam da gente que a gente vai mostrar. Tá certo. Então começa dia 31 de março. Vocês estão partindo nesse final de semana, né? Sábado agora. Estamos partindo. Exatamente. O Chicago Improo Festival é de 31 de março até 6 de abril. Muito boa sorte, Vitor. E a gente fala em qualquer outra oportunidade, tá? Boa sorte pra vocês. Morrendo de inveja. Tchau, tchau. Abraão.